Música Música São seis horas Os sinos tocam, nos chamam A oração, ao encontro com Deus Um bom início de noite a todos vocês Peregrinos, devotos de Nossa Senhora Visitar a Mãe Aparecida E o seu santuário Sem dúvida nenhuma é a nossa grande alegria Por isso estamos aqui E já na primeira hora da nossa celebração Queremos saudar você aí de casa Que sempre nos acompanha Na amizade, na oração Queremos saudar você que nos dá Esse privilégio de entrar na sua casa De fazer parte da sua família Para repartir e multiplicar As abundantes bênçãos de Deus E o nosso coração Se dirige a Deus Louvando a Maria Nossa Mãe O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Infundi Senhor Nós vos rogamos A vossa graça Em nossos corações Para que nós Que conhecemos Pelo anúncio do anjo A encarnação De Jesus Cristo Vosso Filho Por sua paixão E morte na cruz Cheguemos a glória Da ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém São muitos os motivos Que nos trazem aqui Eu tenho certeza Que você aí de casa Tem a sua intenção Ligue para a gente 0300 210 1210 É este o telefone Da casa da mãe Faça-nos saber Os motivos Pelos quais Você quer rezar conosco No início desta noite E todos nós Presentes aqui no santuário Também colocamos Sobre o altar de Deus A nossa prece O nosso pedido A nossa oração Nós rezamos hoje De um modo muito especial Por todas as intenções Que foram deixadas Aqui no santuário Que foram apresentadas Pelos peregrinos Pelos romeiros De Nossa Senhora Colocamos sobre o altar Colocamos sobre o altar do Senhor A sua prece A sua oração E queremos rezar E queremos rezar também De uma maneira muito especial Por Dona Linda Cury Queiroz A Dona Linda fez uma surpresa Fez uma doação bonita Para o santuário Reuniu amigos e parentes E ofereceu um presente bonito Para o santuário Muito obrigado Dona Linda Cury Que Deus continue sempre Muito presente Muito presente Na sua vida Na vida dos seus amigos Dos seus parentes também E rezamos ainda Pelos nossos amigos Lá de Mojiguassu Nossos amigos Do Terço dos Homens Especialmente Pela família do Senhor João Lozano Na semana passada Ele inaugurou Uma capela bonita Dedicada A Nossa Senhora Aparecida Seu João Lozano Já há muitos anos Faz parte do Terço dos Homens É também representante Da família dos devotos A nossa prece O nosso carinho Sempre muito especiais Pelo Senhor E pela sua família Seu João Lozano Colocamos Nas mãos de Deus Todas as nossas intenções Também As intenções Dos nossos falecidos Daqueles que estão No céu Junto de Deus E hoje De um modo muito especial Nós rezamos No primeiro mês De falecimento Rezamos por Rita De Masi Médici A Dona Rita faleceu Depois de uma vida Longa e feliz Nós a devolvemos A Deus Com tristeza Com pesar Mas também Com muita gratidão Por tudo aquilo Que ela significou Na vida da sua família Especialmente Na vida das suas filhas Rezamos ainda No aniversário De casamento Por Lázaro Por Lázara E José Francisco No aniversário De ordenação sacerdotal Nós rezamos Pelo padre José Roberto Luciano Que durante muitos anos Trabalhou aqui Na pastoral do santuário Padre Luciano Agora trabalha Na cidade de Miracatu No vale do Ribeira Ele sempre acompanha A missa de Aparecida Parabéns Padre Luciano Comemorando Mais um aniversário De ordenação sacerdotal Rezamos também Por aqueles Que fazem aniversário Especialmente rezamos Por Dom Júlio Acamine Dom Júlio É o arcebispo De Sorocaba Faz aniversário Hoje Rezamos também Pelo frater Carlos Henrique De Pádua É redentorista É frater Redentorista Está se preparando Para a ordenação Sacerdotal Vida longa E feliz Para você também Carlos Henrique E rezamos ainda Por José André Que também faz aniversário Hoje Rezamos de um modo Muito especial Por aqueles Que sofrem Pela população Do Brasil Que é vítima De violência De tiroteios Com armas de guerra Seja no Rio de Janeiro Em Salvador Em Belém Tantos outros lugares E nesses tiroteios Muitas vezes São vítimas Crianças Idosos Indefesos Rezamos também Por aqueles Que são vítimas Das catástrofes Causadas pelas chuvas E por tantos outros Desastres naturais Recebemos muitas cartas Pessoas que escrevem Para o Santuário Nacional Que escrevem Para a Reitoria Agradeço a cartinha De Dila Pessim De Castelo No Espírito Santo Agradeço também A carta Da nossa querida amiga Gleide Lá da paróquia Perpétuo Socorro Em São Paulo Nos escreveu também Josefa Maria De Sobral Da cidade de São Paulo Capital A Terezinha Mendes Também deixou Duas fotografias De visitas antigas Aqui ao Santuário Agradecemos O presente De Lucena Ferreira Da Silva Borges Lá de Uberaba Ela deu um presente Para o Santuário Muito obrigado Rezamos ainda Por vários outros membros Da família dos devotos Que nos escreveram Entre eles Jadir Teixeira De Reginópolis De Reginópolis Maria Sobre o altar Sobre o altar do Senhor E na alegria de celebrar Cantemos Junto a vós Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos Senhor Caminhar para vós Porque sois caminho de luz Junto a vós Senhor Queremos celebrar Em nome de luz Em nome do Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Santificadora Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Reunidos No amor de Cristo Uma vez mais Nos colocamos Diante de Deus Suplicando a Ele O perdão Pelas nossas faltas O perdão Por todos os nossos pecados Um instantinho De silêncio A nossa prece O nosso exame De consciência O nosso pedido De perdão De perdão a Deus Perdão De todas as nossas faltas Perdão De todos os nossos pecados Senhor Que sois o caminho Que leva ao Pai Tende piedade De nós Piedade 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 De nós Piedade 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 De nós Cristo Que sois a verdade Que ilumina Que ilumina Os povos Tem de piedade De nós Piedade 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 De nós Piedade 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 de nós piedade 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 de nós Deus eterno e todo poderoso cheio de ternura e de bondade tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém oremos nós vos suplicamos ó Deus onipotente que o apóstolo Santo André pregador do evangelho e pastor da vossa igreja não cesse no céu de interceder por nós por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém leitura da carta de São Paulo aos romanos irmãos se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo é crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação pois a escritura diz todo aquele que nele crer não ficará confundido portanto não importa a diferença entre judeu e grego todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que o invocam de fato todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo mas como invocá-lo sem antes crer nele e como crer sem antes ter ouvido falar dele e como ouvir sem antes sem alguém que pregue e como pregar sem ser enviado para isso assim é que está escrito quão belos são os pés dos que anunciam o bem mas nem todos obedeceram a boa nova pois Isaías diz Senhor quem acreditou em nossa pregação logo a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo então eu pergunto será que eles não ouviram certamente que ouviram pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo palavra do Senhor graças a Deus seu som ressoa e se espalha em toda a terra seu som ressoa e se espalha em toda a terra os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos o dia ao dia transmite esta mensagem a noite a noite publica esta notícia e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia! 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 Vinde após mim, disse o Senhor. E eu ensinarei a pescar gente. Vinde após mim, disse o Senhor. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro E seu irmão André Estavam lançando as redes ao mar Pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me E eu farei de vós Pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes E os seguiram Caminhando um pouco mais Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Estavam na barca Com seu pai Zebedeu Consertando as redes Jesus Jesus o chamou Eles Imediatamente Deixaram A barca E o pai E o seguiram Palavra da salvação Glória a vós Senhor Com grande alegria A igreja celebra hoje A memória De Santo André Apóstolo de Jesus E na vida deste homem Na vida De Santo André A primeira coisa que chama atenção É o nome dele Mesmo sendo judeu De família judia Ele tem um nome grego Diferente Dos outros discípulos Diferente até Do seu irmão Pedro De alguma maneira Isso mostra A abertura Que a família De Pedro E de André Tinham Em relação A nova cultura A cultura grega Na época De Jesus Na época dos apóstolos Eles que eram Culturalmente Semitas Viviam Nesse influxo Nessa influência Da cultura grega Que já dominava Grande parte Do mundo conhecido E mesmo Nos séculos Seguintes A Jesus A cultura grega Foi crescendo Ainda mais Basta lembrar Por exemplo Que para os primeiros Cristãos A primeira língua Mais importante Era mesmo A língua grega Jesus Pertence Ao mundo Hebraico Ao mundo Judeu Ao mundo De uma cultura Semita Que vai também Se abrindo Que vai Sendo traduzida Vai se enculturando Num novo mundo Numa nova cultura Que não é apenas Uma língua Diferente Mas é todo Um jeito De pensar É um conjunto De comportamentos De hábitos É uma vida É uma vida Cultural Nova Que vai Finalmente Acolher O cristianismo Desde o seu Princípio E de alguma Maneira O nome De André Simboliza Isso Simboliza A abertura Da sua família Chamando Que tira Que tira O pecado Do mundo É nessa hora Que André Atende ao chamado Ao convite A vocação Oferecida Por Jesus E ele Mais o companheiro Imediatamente Se dirigem Se dirigem A Pedro Com uma expressão Muito bonita Que diz assim Nós vimos O Senhor Nós encontramos O Messias Ainda no Evangelho De João André Vai perguntar A Jesus Mestre Onde moras E a resposta De Jesus Inaugura O discipulado Inaugura O seguimento Jesus responde A André Dizendo Venha E verá Olhando Para a história Vocacional Seja de André De Pedro De Tiago De João Ou de qualquer Outro apóstolo A sensação Clara Que nós temos É que este Mesmo chamado É dirigido Também A cada um De nós Deus nos conhece E nos chama Pelo nome Nos chama Para segui-lo Porque nós temos Uma missão E a nossa missão Neste mundo É seguir Jesus Transformando este mundo Num lugar melhor Num lugar mais feliz Para todos André E todos os outros apóstolos Viveram Numa época Muito diferente Da nossa Numa cultura Muito diferente Da nossa Os estudiosos Da Bíblia Lembram Que Pedro André E Felipe Nasceram Num pequeno povoado Chamado Betsaida Que significa Casa da pesca Muitos Quase a maioria Dos discípulos Dos apóstolos Jesus Eram pescadores Betsaida Estava ali A poucos quilômetros De Cafarnaum Então é ali Que Jesus Começa O seu trabalho Missionário Que começa A pregação Do evangelho Na companhia De homens Simples Homens Que são capazes De imediatamente Deixarem de lado As redes A barca A barca E o próprio pai Como diz o evangelho De hoje Eles deixam as redes Imediatamente Isso mostra Que O anúncio Do evangelho Tem uma urgência O anúncio Do evangelho Não deve ser feito Amanhã Daqui a pouco Daqui a um mês Não O evangelho De Cristo E da verdade Deve ser Anunciado Urgentemente E essa Sensação De urgência Que faz Com que a gente Deixe de lado O que em nós Não é de Deus O que em nós Talvez ainda Seja Vaidade Preocupação Excessiva Consigo mesmo Com afazeres Desnecessários Para olhar De fato Para Jesus Reconhecendo Que Ele é mesmo O Messias O filho Do Deus vivo A tradição Lembra Que O apóstolo André Morreu por volta Do ano Sessenta Depois de Cristo Foi crucificado Numa cruz Em forma De X Simbolizando O desejo De pertencer A Deus O desejo De estar Com Ele Sempre Até o final Da vida Isso nos faz Pensar Na missão Da igreja Todos nós Somos de Deus Nós a Ele Nós a Ele Nós a Ele Pertencemos A igreja É a nossa Mãe E quando nós Professamos A nossa fé Nós devemos Fazer isso Com coragem Com força Com intensidade E nesse exemplo E nesse exemplo Bonito Da vida E da missão De André Nós entendemos Aquilo Que São Paulo Fala na carta Aos romanos É preciso Confessar Com a boca Que Jesus É o Senhor Mas também É preciso Acreditar Com o coração Vai dizer São Paulo Que Ele Ressuscitou Dos mortos Só assim Nós seremos Salvos Vejam que O apóstolo Paulo Deixa claro Que a salvação Só é possível Não quando Nós simplesmente Dizemos Da boca Para fora Que Jesus É o Senhor Que Jesus É o nosso Deus Que Ele É importante Para nós Não basta Dizer isso Da boca Para fora É preciso Confessar Com os lábios Mas é preciso Viver No coração Na inteligência Nas ações Concretas Da nossa vida A verdade Da fé E do Evangelho Por isso Que Esse jeito De viver Inaugurado Por Jesus Por André Por Pedro Tiago João E por tantos Outros apóstolos Esse estilo De vida Significa Significa Colocar Deus No centro Da nossa vida Da nossa história Porque Ele deve De fato Ocupar O lugar Principal Das nossas Preocupações Das nossas Esperanças E das nossas Vidas Sempre quando Celebramos A vida E a memória De um dos apóstolos De Jesus Nós celebramos A vocação A vocação De anunciar O Evangelho A vocação De servir A igreja Por isso Nesta noite Neste início De noite Nós queremos Rezar Por tantos Jovens Que respondem Positivamente Ao chamado De Deus Impressiona Sempre Quando a gente Lê Essa passagem Do Evangelho Impressiona A convicção A rapidez A urgência Com a qual Os discípulos Deixam de lado Tudo que eles Viviam E tinham São capazes De deixar de lado A própria vida Para seguir Jesus Sem dúvida Isso mostra A atratividade O poder de atração Em Jesus O pregador Da Galileia Anuncia A esperança Anuncia Tempos Novos Tempo de Deus Em nossa vida E esse tempo Já começou Que nós possamos Apesar Da correria Da agitação Das atividades Da nossa vida Que nós possamos Parar um instante E responder Como André Eis-me aqui Senhor Envia-me Eis-me aqui Senhor Para cumprir A vossa palavra E a vossa vontade Que Maria Mãe de Deus E modelo De todas as vocações Nos inspire Bons propósitos Para dizer sim A Deus E ao seu Evangelho E que Santo André Continue sendo Para todos nós Sinal Da salvação Mas principalmente Sinal Da ternura E do carinho De Deus Por cada um De nós Amém Assim seja De pé Elevemos ao Senhor Deus da vida As nossas preces E após cada invocação Nós vamos rezar Juntos dizendo Senhor Fazem-nos fiéis Ao vosso reino Senhor Fazem-nos fiéis Ao vosso reino Ajudai-nos A acolher Todos os dias Vossa palavra Que nos transforma Que nos transforma Nos liberta E nos dá a vida Senhor Fazem-nos fiéis Ao vosso reino Firmai na fé E na esperança Os evangelizadores Das cidades E dos campos E a sociedade Se alegre Com as maravilhas Do vosso reino Senhor Fazem-nos fiéis Ao vosso reino Libertai-nos De tudo Que nos escraviza E nos tira a paz E fazei viver Corajosamente A fé Em nosso mundo De agora Senhor Fazem-nos fiéis Ao vosso reino Ó Deus De poder e de bondade Ouvir as súplicas Que apresentamos A vossa solicitude E dai-nos a graça De responder sim Ao vosso chamado Por Cristo Senhor nosso Amém Queremos colocar Sobre o altar De Deus A nossa vida A nossa resposta Sempre muito positiva A esse chamado Que Deus nos dirige Mas queremos Colocar também Sobre o altar De Deus Pão Vinho Amizade E as nossas ofertas O mês de novembro Está terminando Talvez você não tenha Tido a oportunidade De fazer a sua doação Ligue pra gente 0300-210-1210 Doe Participe Colabore Estenda a sua mão Na direção dos pobres Os queridos de Deus Na alegria de ofertar Cantemos Ofertas singelas Pão e vinho Sobre a mesa colocamos Sinal do trabalho Que fizemos E aqui depositamos É teu Também Nosso coração Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Recebe Senhor Da natureza Todo fruto Que colhemos Recebe O louvor De nossas As obras E o progresso E o progresso Que fizemos É teu É teu Será Depois Acerta O teu Próprio O céu E o progresso Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso Para que o nosso Ofertório Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda A santa igreja Ó Deus Pai De poder E de bondade Na festa De Santo André Apóstolo Dá-nos a graça De oferecer Sobre o altar Das ofertas A nossa vocação A nossa vida O nosso desejo De dizer Sim A vossa palavra E ao vosso chamado Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está Amém De nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Vós Constituístes A vossa igreja Sobre o alicerce Dos apóstolos Para que ela fosse No mundo Um sinal vivo De vossa santidade E anunciasse A todo mundo O evangelho Da salvação Por essa razão Por essa razão Os anjos Do céu As mulheres E os homens Da terra Unidos a todas As criaturas Proclamamos Jubilosos Vossa glória Cantando A uma só voz Santo 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 Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus Senhor Deus do Universo, o céu e a terra Proclamam Vossa glória, Rosana nas alturas Bendito o que vem, em nome do Senhor Rosana nas alturas, Rosana nas alturas Santo, Santo, Santo Senhor Santo, Santo, Santo Senhor Nosso Deus Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Amém, Senhor, meu Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebe, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso querido Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos da vossa filha Rita, Maze, Médici Que chamastes este mundo A vossa presença Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Concedei-lhe contemplar a vossa face Lembrai-vos também Dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém Amém Amém, amém André, Tiago, Pedro, João Homens e mulheres que responderam positivamente Ao chamado e a palavra de Deus Que a oração do Pai Nosso Nos aproxime sempre e cada vez mais Do Evangelho da vida Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 A paz do Senhor reine em nossa família E o Senhor more em nosso coração Oremos Legenda Adriana Zanotto Que vossa presença ilumine a vida E os caminhos e os caminhos Legenda Adriana Zanotto Sobre todo o Brasil Legenda Adriana Zanotto Sobre a proteção Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que a bênção de Deus Amém A alegria do Senhor Senhora Aparecida Viva! Viva! Viva Cristo Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus e Nossa Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora apareceu.